Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos pra mais um Mercado da Bola Vamos falar um pouquinho do Internacional, só que antes de começar esse vídeo como de costume Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de ativar o sininho das notificações Pra você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal E também não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo E isso é muito importante, assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo Vamos falar um pouquinho do Internacional, que está negociando com o Fluminense A contratação do volante Bruno Silva, de 33 anos O jogador já disputou 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro E ainda está apto a defender outra equipe na competição nacional De acordo com a assessoria do Tricolor, o clube e o jogador já entraram em um acordo pela rescisão de contrato Que deve ser oficializada agora nos próximos dias Segundo a Purou, o jornal Wall Sports, a negociação ocorre há algum tempo E está próxima de uma conclusão O Bruno Silva já disputou 23 jogos esse ano e marcou apenas um gol Sua última partida foi no dia 30 de julho contra o Penharol pela Copa Sul-Americana Quando entrou no segundo tempo e tentou ajudar a equipe do Fluminense Por ter atuado pelo Fluminense, ele não poderá entrar em campo pelo Colorado Caso a negociação se conclua em jogos da Copa do Brasil Porque ele já atuou pela equipe do Fluminense Então na Copa do Brasil ele não poderia estar ajudando a equipe de Porto Alegre Com passagens por Botafogo, Chapecoense, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Havaí e Bahia Entre várias outras equipes aí, o jogador já havia sido alvo aí do Clube Gaúcho em 2017 Que foi o ano que ele se destacou lá no Botafogo Chamou a atenção aí de várias equipes brasileiras A possível chegada do Bruno Silva e o Internacional Acontece ao mesmo tempo que o Santos tem um interesse em contratar o Riccieli O marcador poderá ser liberado para Torno pelo Peixe já nos próximos dias Então o Bruno Silva seria aí uma peça de reposição aí Para estar tentando ajudar o Internacional com a saída do Riccieli Que é um jogador ali com as mesmas características assim do Bruno Silva Então eu acho que para o Internacional seria uma boa O Bruno Silva é um bom jogador Não veio tendo uma sequência aí no Fluminense Não conseguiu mostrar aquele bom futebol que ele conseguiu mostrar na época de Botafogo Só que eu acho que ele é um jogador que é muito bom de bola É aquele jogador que marca bastante, que tem uma saída de bola muito boa Então eu acho que o Bruno Silva ajudaria bastante sim Essa equipe do Internacional Tanto é que se ele chegar para a equipe do Inter Ele vai poder jogar normalmente o Campeonato Brasileiro inteiro, mano Tipo a sequência do Campeonato Brasileiro Ele vai poder estar jogando Então eu acho que seria sim um bom reforço para o Internacional Que é um reforço que chega para jogar Então eu acho que sim ajudaria bastante essa equipe do Inter Que é uma equipe que vem dando muitas alegrias para o seu torcedor esse ano O Internacional está jogando muito bem Está em quartas de final da Copa Libertadores Está em semifinal de Copa do Brasil Está muito bem no Campeonato Brasileiro Então eu acho que qualquer reforço que chegue para o Internacional hoje É muito bem-vindo e chega para ajudar Chega para fortalecer essa equipe do Inter que é muito forte E vai sim brigar por todos os títulos que estiver disputando esse ano Porque a equipe do Inter, como eu disse, é uma equipe muito qualificada É uma equipe que vem se mostrando muito determinada em todas as competições que está jogando Então eu acho que o Bruno Silva vai ser sim um bom reforço para essa equipe E chega para tentar disputar a posição com vários outros jogadores de qualidade Que tem essa equipe do Internacional Então, mano, já está praticamente certo Praticamente oficializado a contratação do Bruno Silva Venho trazer para vocês aqui Para vocês ficarem por dentro de tudo o que está rolando O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal Demorou? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um grande abraço a todos Obrigado.